MÚSICA É hoje! Ai, não aguentava mais esperar! Esse dia pede uma musiquinha especial! Uh, uh, uh Mananana Oh, uh, uh Mananana Eleve em si Sempre no Senhor Oh,oou Eleve em si Sempre no Senhor Ah, eleve em si Sempre no Senhor Oh,o,o Alegre-se, sempre no Senhor Novamente direi, alegre-se, alegre-se Novamente direi, alegre-se, alegre-se Alegre-se, sempre no Senhor Alegre-se, sempre no Senhor Novamente direi, alegre-se, alegre-se Novamente direi, alegre-se, alegre-se Novamente direi, alegre-se, alegre-se Novamente direi, alegre-se, alegre-se Que penses quatro, quatro Que penses quatro, quatro Que penses quatro, quatro Que penses quatro, quatro Alegre-se, alegre-se Ué, cadê o caco? Ele disse que já estaria aqui bem cedo, antes da gente chegar Hum, isso não tá certo Tem algo errado acontecendo Ai! Caco, você tá bem? Comeu pão com fígado de novo no café da manhã? Fala galera, qual é? Tinha um bilhete pra gente se encontrar aqui hoje O que que tá rolando? Como assim? Esqueceu que a gente ia fechar a música para o grande festival do colégio? Ah é, festival Não sei não, acho que não vai rolar O que? Caco, foi você que convenceu a gente Compôs a música e mostrou que era uma grande oportunidade Pra gente dar o nosso recado Que é a razão da nossa banda Ah, ok, tanto faz Como era a música mesmo? What? Sério mesmo, Caco? Você fez a música e não se lembra dela? Tanto faz Toca aí que eu vou me lembrando Vamos lá Aposto que depois de passar a música Você estará bem melhor Um, dois, três, vai Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for mim Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for mim João 14, 6 João 14, 6 João 14, 6 João 14, 6 E disse Jesus E disse Jesus Respondeu Jesus Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for mim Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for mim João 14, 6 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 E disse Jesus 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 Desculpa galera Acho que não rendeu muito Não sei o que está acontecendo direito Acho melhor ir para casa e dormir um pouco Estou ficando preocupada Porque o festival é no final de semana E falta muito pouco Para a gente deixar a música redondinha A gente podia se encontrar amanhã A gente podia se encontrar amanhã lá no Rangos Tenho certeza que depois de comer o sanduba preferido Aquele x-blast bacon Você vai ficar de bacon a vida Entendeu? Entendeu? O Juba O Juba Tenho a impressão que você não está ajudando muito Mas mesmo assim Acho uma ótima ideia Nos vemos amanhã Nos vemos amanhã então Estou muito preocupada Juba O cargo está muito estranho Ele não é assim Não mesmo Também estou preocupado com ele Pão com fígado não deveria fazer tão mal É estranho Mas ele come sempre E isso nunca aconteceu Ah Juba Com certeza isso não foi o café da manhã Ai Lina Me pegaram Socorro Me ajuda Espera aí Juba É só um papel O que? Opa Que isso DJ Tempestade Que cara estranho E olha Ele vai estar no nosso festival Tem até uma música grátis para baixar na internet DJ Tempestade Eu hein Não quero nem me preocupar com isso agora O Caco é mais importante A gente precisa dele E precisa dele bem Ai que medo Lina Fica tranquila Lembra daquela música que o Caco mesmo compôs Que fala que nada 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 vai faltar pra gente Nem pra ele Nem pra ninguém Que tem o senhor como seu pastor Verdade Juba Essa música é demais O senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh Salmos 23, oh, oh Salmos 23, oh, oh O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor Salmos 23 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 Ele é a mais nova revelação da música eletrônica Sua música vai mudar a sua visão das coisas Esqueça tudo o que você já ouviu E se entregue ao som incrível notizante do DJ Tempestade Baixe grátis na internet Mas só até o dia do festival do colégio Não Não Meu Deus Preciso contar isso para a Lina Este é o plano do DJ Hipnotizar a galera antes do festival Dominar a mente deles com a música hipnotizante Acho que está na hora de orar pelos meus amigos E buscar refúgio no único que pode salvar o Caco Proteger a nossa banda E libertar as pessoas desse transe Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Amor 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 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Salmos 46, 1 Salmos 46, 1 Salmos 46, 1 Salmos 46, 1 Salmos 47, 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Salmos 46, 1 Salmos 46, 1 Salmos 46, 1 Salmos 46, 1 Salmos 47, 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 1 Hum, eu já sei o que é. Hein? Como assim? A Bíblia diz que todo aquele que for adivinho... Não, Juba! Não é nada disso. Eu tive um sonho horrível essa noite. E nele... O DJ quer dominar a mente de todo mundo com a sua música incrível notizante. O que a gente vai fazer? A coisa é pior do que eu pensava. Juba, olha todos esses garotos iguais ao Caco. Olha o Caco! Juba, eu tenho um plano pra ajudar o Caco. Tenho certeza que vai dar certo. Nós vamos esperar a igreja esvaziar e pegar ele de surpresa com uma música que significa muito pra ele. Mas como você sabe que vai dar certo? Ele já tocou a música do festival e não aconteceu nada. Nada que a gente tenha visto. A Bíblia não diz que a palavra de Deus nunca volta vazia? Então, eu tenho fé que no estúdio ele levou uma sementinha e que essa música vai direto lá no coração dele fazer essa semente acordar. Porque é uma música que foi muito importante pra ele. E eu vou dar uma improvisada na guitarra e você segura lá na batera. Ok, que Deus nos abençoe então. Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai o Enquanto está perto Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai o Enquanto está perto Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Enquanto se pode achar Enquanto se pode achar Invocai o Enquanto está perto Ingewcai o Enquanto está perto No mundo está perto Enquanto está카i o Enquanto está perto No mundo está perto Vou te achar Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar Invocai-o, enquanto está perto Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar Invocai-o, enquanto está perto Isaia, Isaia, 556, 556 Isaia, Isaia, 556, 556 Isaia, Isaia, 556, 556 Isaia, Isaia, 566 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 Isaia, 576 Isaia, 576 Isaia, 576 vai atrás! Música Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Ajo fruto do Espírito é amor, alegria e paz Longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Galatas 522 Cara, que frio na barriga! O festival é amanhã! Mas a gente já ensaiou tanto essa semana que os meus dedos tocam sozinho essa música! Eu tô preocupado é com essa galera que o DJ hipnotizou A gente não pode esquecer que o mais importante talvez não seja ganhar o festival Mas fazer a diferença na vida dessa galera aí Não foi pra isso que criamos a banda? É verdade, Juba Eu tava me esquecendo disso Eu sei exatamente o que você está falando Acabei de passar por isso Olha, olha, olha Se não são meus concorrentes do K-K-Kras A gente já descobriu seu plano, DJ Pode ter certeza Que não vai ser assim tão fácil Bom, até agora até que tá bem fácil Não é, K-K-K? Como você sabe o meu nome? Escuta aqui, cara Acho que tá na hora de você dar uma voltinha, tá não? E você? Vai fazer o que, grandão? Vai deixar o papai do céu triste? Não Acho que vou deixar ele bem feliz Até... O quê? Me solta! Me solta! Eu amo você, amigão Jesus te ama mais ainda Que pena Ele não aguentou nem mais um pouquinho Do abração do Juba Não sabia que tinha alguém que resistisse a esse abraço Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O amor irresistível É verdade, Juba A gente tem que estar com o coração no lugar certo E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito Com toda certeza Não temos nada Nada o que temer Ei! Lembrei daquela música que a gente gravou ano passado Saca aí! Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei Eu o segurarei com minha mão Direita vitoriosa, ah, ah, oh, oh Direita vitoriosa, ah, ah, oh, oh Que saí às quarenta e um, dez Que saí às quarenta e um, dez Oh! Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei Eu o segurarei com minha mão Direita vitoriosa, ah, ah, oh, oh 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 Que saí as 4110 Que saí as 4110 Que saí as 4110 Que saí as 4110 E aí, já acabou a tempestade? Ah, se não são meus amigos do Cross, acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Claro! E você é nosso convidado para acompanhar aqui no palco! Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto! Preparamos até um lugarzinho especial e bem confortável pra você! Muito obrigado! Mas prefiro ficar aqui mesmo! Tem certeza? Aqui pertinho da minha bateria vai ser uma honra pra mim! Que tal me dar aquele abraço? Bem, pensando melhor, não faz mal descansar um pouquinho ali? Meus dedinhos merecem esse mimo! Oh, 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 oh Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho de Gênito para que todo Aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te conheço Esse cara não é aquele tecladista que veio fazer teste uma vez? Sim, sou eu mesmo, eu queria destruir vocês Olha o abraço! Meu sonho era fazer parte dessa banda Eu amava o trabalho de vocês E suas músicas tocavam lá no fundo do meu coração Mas aquele dia tudo mudou Foi tudo por água abaixo E começou a crescer dentro de mim um sentimento de vingança Eu aprendi tudo o que precisava para dar uma lição em vocês Aí nasceu o DJ Tempestade E eu fiquei cego de ódio Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba Mas novamente, a música de vocês falou muito comigo E Deus usou vocês para me alcançar Eu achava que já estava perdido Mas consegui ver que ele realmente me ama Me perdoe, pessoal Claro que a gente te perdoa Se Deus com toda a sua majestade se importou com cada um de nós Mesmo sendo tão pecadores Quem somos nós para não perdoar você? Estamos aqui uns para os outros Eu nem vou perguntar ao resto da banda para fazer esse convite Tenho certeza que todos vão aceitar Que tal se você acompanhar a gente aqui mesmo no palco? Sério? Quer dizer, sério? Sério? Mas com um sorriso no rosto, hein? Sério? Mas com um sorriso no rosto, hein? Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Salmos 31, 14 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 Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 Oh Pide fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pide fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 Mateus 29, 19 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal